Olá pessoal, Thiago Leonardo. Vou ensinar algo simples, rápido e fácil. Bem, como é que você pode fazer para mudar o idioma do seu YouTube? Você não sabe, mas isso é tão fácil, é tão fácil, tão fácil que eu vou ensinar para você agora, beleza? Na sua página inicial ou em qualquer página do YouTube que você tiver, quando você for descendo, 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 você vai ter o quê? Uma opção chamada idioma. Clicando aqui, vai aparecer os vários idiomas que você pode colocar no seu YouTube. Se você quer em galego, francês, filipino, não sei qual desses aqui é chinês, japonês, coreano, inglês, africano, e aí vai. Você escolhe qualquer um idioma que você queira colocar no seu YouTube. Depois de escolher o idioma, você vai escolher em qual região, qual país que você quer que sejam as configurações. Se as configurações do YouTube na Índia, na Romênia, na Rússia, você escolhe, tanto faz, fica a seu critério. É isso aí, gente, muito fácil, mamão com açúcar, ensinei e agora eu fui. Se inscreva no meu canal, bye!